Técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Agricultura Familiar de Senhor do Bonfim tiveram a manhã movimentada nesta segunda-feira. Foi realizada a distribuição dos boletos do programa Garantia Safra. Na semana passada, a entrega ocorreu nos distritos do município. Então hoje nós estamos entregando o boleto, que é o que corresponde à participação, à adesão do produtor rural nesse grande programa. O programa Garantia Safra é um programa do governo federal. Quando o produtor planta, que ele perde a safra, então o governo compensa com essa garantia, com esse recurso. Então é um recurso que envolve dinheiro do governo federal, do governo do estado, da prefeitura municipal e do produtor rural. Então hoje nós estamos entregando o boleto, que é o que corresponde à participação, à adesão do produtor rural nesse grande programa. Para o ano de 2025, aproximadamente 2 mil famílias serão cadastradas no programa. Os boletos referentes aos anos de 2023 e 2024 foram entregues hoje, beneficiando um total de pouco mais de 1.300 famílias. São mais de 1.300 famílias beneficiárias e nós estamos colocando aí no mercado cerca de 1.600.000 reais, que está entrando aí no comércio da nossa cidade, agora no mês de abril e também durante o mês de maio. É um volume de dinheiro considerável, é uma contribuição muito grande, mas que envolve todas essas entidades. É um programa importante, porque quando perde a safra, o ano passado tivemos um período muito longo de estiagem, ninguém produziu absolutamente nada, o município ainda está sob um decreto de emergência, esse recurso, ele chega numa hora boa, numa hora oportuna, que vai ajudar o produtor rural a suportar as adversidades que ele teve no período de estiagem do ano passado. Então é um volume de dinheiro muito grande, é um programa muito bom. Garantia safra, que é de muito importante para a agricultura familiar, com a renda da agricultura familiar, que o agricultor tem mais essa renda, a substância do Nordeste. Então é uma parceria junto com a secretaria, que está dando certo. Há tanto na agricultura familiar do pequeno produtor, que vai realizar a questão da aração de terra também, uma parceria com a prefeitura, a doação do óleo, que ajuda muito a agricultura familiar nesse período. E a gente só tem que agradecer essa parceria que está dando certo, e continuar certo para sempre, essa parceria, junto com os secretários da agricultura familiar.